Ó, esse é o Pim Ah, 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 ah Vem no Pim Bota a mão na parede Bota a mão na parede Bota a mão na parede No bundão, olha a bataz com o cara de tensão Bota a mão na parede No bundão, bota a mão na parede Bota a mão na parede No bundão, olha a bataz com o cara de tensão É só porradão, porradão, porradão Porradão, 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 concentratão Só porradão, porradão, porradão Tudo no teu bucetão É só porradão, 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 concentradão Só porradão, 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 tudo no teu bucetão Olha pra trás com o cara de tensão E aí meu mano, o Jd não tem D, se mete chumbo, filho da puta Olha pra trás com o cara de tensão Tudo no teu bucetão De quartão, de quartão, de quartão, de quartão Bota a mão na parede, tu no bundão De quartão, de quartão, de quartão, de quartão, de quartão Bota a mão na parede, tu no bundão De quartão, de quartão Ó, esse é o fim Vem no fim Bota a mão na parede Bota a mão na parede Bota a mão na parede, tu no bundão Olha pra trás com o cara de tensão Bota a mão na parede, tu no bundão Bota a mão na parede Bota a mão na parede, tu no bundão Olha pra trás com o cara de tensão É só porradão, 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 concentradão Só porradão, 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 tudo no teu bucetão É só porradão, 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 concentradão Só porradão, 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 tudo no teu bucetão Olha pra trás com o cara de serpão De quatro, não, de quatro, não, de quatro Bota a mão na parede, tá no bundão De quatro, de quatro, de quatro Bota a mão na parede, tá no bundão De quatro, de quatro, de quatro E aí, meu mano, JD do D&D, mete chubo, filha da puta